Junto com a minha esposa, desde 1996, nós criamos trutas. E sempre pudemos contar com a parceria com a equipe da Estação de Salmonicultura do Instituto de Pesca de Campos do Jordão, sempre muito parceiros aí. E eles têm desenvolvido umas coisas muito bacanas que nos ajudaram muito, principalmente a produção dos ovos 100% fêmea, que favoreceram a gente ter um grupo mais uniforme, com uma engorda mais consistente e também uma redução de estresse no grupo pela ausência dos machos. Conheci o Instituto de Pesca de Campos do Jordão há uns 15 anos. O foco das pesquisas são os salmonídeos, grupo ao qual pertence a truta, que é o peixe da minha região. A triplóide é uma truta que não se reproduz, assim não perde tempo e nem energia com a parte sexual, preservando maior qualidade de carne e diminuindo o tempo de engorda. Todos os clientes ficam encantados com a suavidade e a suculência da carne.